Estamos de volta com o Miss Bahia 2015 ao vivo da Casa Salvatore em Salvador. Você pode acompanhar a transmissão também pela internet através do site band.com.br barra Bahia. E chegou a hora da decisão difícil para os jurados. Das cinco classificadas, eles vão escolher três finalistas. Mas agora é o último momento delas. As Misses vão mostrar todo o talento aos jurados. É o nosso Final Look, o desfile final. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Que decisão difícil para os jurados, hein? A torcida que vibra, ele já tem suas favoritas e você em casa. Antes de sabermos quem são as três finalistas, agora vamos chamar ao palco Ela que reinou durante todo esse ano, a Miss Bahia 2014, Anny Lima! Imagine there's no heaven It's easy if you try No hell below us Above us only sky Imagine all the people living for today Anny Lima, nossa Miss Bahia 2014, que hoje está aqui nesse momento tão especial e eu tenho certeza que super emocionada, porque ela já viveu isso aqui de perto. Boa noite, parabéns pelo seu reinado. Você é uma linda Miss, nos representou tanto, tão bem e é uma fofa, como eu sempre te falo. Diga pra mim, como foi o seu ano como Miss? Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigada, Ju. Bom, esse ano foi um ano de crescimento, de muito aprendizado. Um ano que eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer a minha família, agradecer as pessoas que me ajudaram. Agradecer o meu amigo João Enio Cardoso, a mãe dele, Dona Fátima, toda a família de Ovale, que me fez crescer, que acreditou em mim desde o início. Agradecer a Band Bahia, agradecer as minhas coordenadoras Karen Martins e Gabriela Rocha, que me prepararam para o Brasil. Agradecer o carinho das pessoas, principalmente dos caiteenses, que torceram por mim, que queriam que eu crescesse. E assim, é um ciclo da minha vida que está se encerrando pra que outras coisas aconteçam, comecem. E eu estou muito feliz por isso. E eu desejo do fundo do meu coração que a nova Miss Bahia brilhe, que ela cresça, que ela consiga representar a Bahia dignamente. Eu desejo que ela consiga tudo aquilo que uma Miss almeja, o sucesso e a felicidade. Muito obrigada a todos vocês. Parabéns, Anny. Que linda, que mensagem bonita e emocionada. Agora fica aqui comigo. Você já tem uma favorita? Não pode falar. Está difícil, está muito difícil pra gente. Carol, quero saber, você tem uma favorita? Como é que você está aí? Seu coração também está acelerado? Porque o meu está. Olha, Juliana, eu também confesso que o meu coração está acelerado. Tenho ainda alguma dúvida, não vou revelar quais são as minhas preferidas, mas tenho aí duas preferidas para esta noite. Na verdade, é muito difícil escolher, né? Você estava conversando aí agora com a Anny Lima, Miss Bahia 2014, mas eu estou aqui também com uma convidada que também já acompanhou tudo isso, que sabe bem o que é viver esses momentos aí em cima do palco, essa expectativa. Priscila Santiago, Miss Bahia 2013. Ela ficou entre as três finalistas no Miss Brasil 2013. Sabe bem o que é essa expectativa, né, Priscila? Sim, sim. Eu estou assistindo muito nervosa, o coração fica vivo. Eu fico imaginando as meninas e é uma loucura, gente. É muito nervosismo. Ela está bem emocionada, dá para perceber. E é totalmente justificável esse momento de emoção, né, Priscila? Qual a dica que você dá para as meninas, depois desse momento, aquela que foi eleita a Miss Bahia 2014, 2015, qual é a dica que você dá para elas? Aproveitar cada momento, cada segundo, porque é um momento único, um momento mágico. E ser ela mesmo, representar muito bem o nosso estado e, além, alcançar todos os objetivos. E esse é um concurso muito importante. O que é que mudou na sua vida? Você foi Miss Bahia 2013 e Miss Bahia nunca perde a majestade. Ela sempre vai ser a Miss Bahia 2013. Uma vez Miss, sempre Miss, né? Então, o concurso mudou totalmente a minha vida. E, assim, eu sou grata por tudo que aconteceu. E estou muito feita. Até hoje eu colho frutos. E é o que eu desejo para todas as meninas, assim, que, mesmo as que não ganharem, que isso é uma porta para todas elas. Está certo. Priscila está bastante emocionada, deve perceber, né? Mas tem um porquê de tudo isso. Ela está revivendo. É um filme que passa na cabeça dela. Assim como ela, a gente também está aqui nessa expectativa, na ansiedade de saber quem é a grande vencedora dessa noite e qual a mulher mais bonita do estado que vai conquistar o título de Miss Bahia e levar o nome do nosso estado para o Miss Brasil. E, claro, vamos torcer para o Miss Universo. Juliana. Isso mesmo, Carol. A gente fica emocionada. Eu acompanhei os ensaios das meninas, vi toda a dedicação delas de perto. Elas ficam longe da família, realmente estudam, estão muito preparadas para chegar aqui nesse momento e brigar por esse título. Obrigada, viu, Carol. Estamos todos aqui muito ansiosos porque, finalmente, chegou a hora. O grande momento da noite aqui na Casa Salvatore. Aquela que for eleita terá a missão de representar a Bahia no Miss Brasil. E eu estou aqui com o resultado final do concurso. A decisão foi dos jurados aqui presentes. Que decisão difícil de vocês, gente. Eu vou dizer de novo. Eu não queria estar na pele de vocês porque estão todas muito lindas. Mas obrigada à nossa banca de jurados. Com certeza vocês votaram aí por tudo que acompanharam, tiveram seus critérios. E eu tenho certeza que nós teremos uma bela Miss Bahia 2015. O nosso concurso está sendo auditado pela empresa EY. As três candidatas finalistas são... Primeiro, eu chamo para vir à frente a Miss... Porto Seguro! Miss Porto Seguro está entre as três finalistas do Miss Bahia 2015. Já recebeu as flores, mas não é para ela ainda, não. A gente ainda está anunciando as três primeiras finalistas. Daqui a pouquinho, vamos dizer quem ficou em terceiro lugar. Essa ordem não é a ordem de classificação. Agora, quem também está entre as três finalistas do concurso? É a Miss... Santa Bárbara! Parabéns, Miss Santa Bárbara e a torcida vibra. E vibra muito! Já temos duas finalistas. Miss Porto Seguro e Miss Santa Bárbara. Resta uma vaga na final do nosso concurso. De quem será essa vaga? A sua favorita já está entre elas? Vamos anunciar agora quem vai se juntar a esse time. Mais uma vez, eu parabenizo a todas as meninas. Foram 700 candidatas e chegar aqui não foi nada fácil. Então, comemore Miss Luiz Eduardo Magalhães! Parabéns! E eu parabenizo a todas as meninas mais uma vez. E nós temos agora as três finalistas do Miss Bahia 2015. Temos ali Miss Porto Seguro, Miss Santa Bárbara, Miss Luiz Eduardo. Eu quero saber quem é a favorita da plateia. Está bem dividido, bem dividido mesmo. E você aí em casa, está vivendo essa emoção com a gente. Está de arrepiar esse momento aqui. Nós vamos eleger ela, que é a representante da beleza baiana. Que vai estar no Miss Brasil 2015. Que vai chegar, vamos torcer por isso. Quem sabe, ao Miss Universo. Agora, eu vou anunciar a terceira colocada dessa noite. Meninas, parabéns! Vocês são todas vitoriosas. Chegar até aqui foi realmente muito importante para todas vocês. Obrigada por nos brindar com tanta beleza. O terceiro lugar da noite é da Miss... Santa Bárbara! Miss Santa Bárbara fica com o terceiro lugar. A plateia se divide. Parece que ela era a favorita de muita gente. Repito que a escolha foi dos nossos jurados. A missão deles não foi nada fácil. Miss Santa Bárbara, parabéns pelo seu terceiro lugar. Recebeu as nossas flores e agora elas se unem. Mãos dadas, muita emoção. Passa um filme na cabeça das duas. Miss Porto Seguro, Miss Luiz Eduardo Magalhães. Gente, plateia, vamos ter calma. As meninas se prepararam para chegar aqui. E respeito também para essas duas que são as nossas finalistas. Atenção, Miss Porto Seguro e Miss Luiz Eduardo Magalhães. A vencedora do Miss Bahia 2015 é a Miss Luiz Eduardo Magalhães. Parabéns, Miss Luiz Eduardo Magalhães. Parabéns, parabéns por ter chegado aqui a esse momento. Por ter se preparado tanto. Você agora vai poder comemorar. Recebe a nossa faixa de Miss Bahia 2015. Ela veste a faixa. Agora vai receber o manto tão tradicional dos concursos de Miss. Quem vai colocar o manto nela é a nossa Miss Bahia 2014, Anne Lima. Olha que lindo, que momento importante para a nossa Miss Luiz Eduardo Magalhães. Que recebe também as nossas flores. E agora, enfim, é coroada Miss Bahia 2015. Miss Bahia 2015 é a Miss Luiz Eduardo Magalhães que vai nos representar no Miss Brasil. Parabéns a todas as outras meninas. Vocês fizeram uma noite fantástica. Parabéns a Miss Luiz Eduardo Magalhães, merecedora. Foi escolhida pelo nosso júri. E agora, claro, ela vai comemorar. O nosso obrigado a Castelli e a Comparato pelo meu figurino. A bande agradece a todos os presentes, ao júri, aos patrocinadores, a toda a equipe de produção, às candidatas e, principalmente, ao nosso telespectador. Nossa maior razão de ser. Esperamos todos vocês no concurso Miss Brasil 2015. Para torcermos juntos pela representante da beleza baiana, a Miss Luiz Eduardo Magalhães. Fique ligado na programação da bande. Boa noite! Parabéns, Miss Luiz Eduardo Magalhães, a Miss Bahia 2015! Parabéns, Miss Luiz Eduardo Magalhães. Parabéns, Miss Luiz Eduardo Magalhães.